Curei a merda agarrando e eu lá Aí na hora que vai pra um programa de televisão Bota todo mundo pra cantar, menos eu Mas aí todo mundo, é, por que voltou? Por que ela não cantou? Sim, foi porque eu não cantei mesmo Foi por isso mesmo Por que eu não, por... Aí eu pergunto agora, por que não era pra me cantar não? Gente, já está no ar a minha entrevista A entrevista tão esperada Corre lá, vai assistir Por favor, já deixa o like também Lá no Sarabelha já está disponível a entrevista com a Ana Gouveia Explosiva, bota mais de hora de conversa Ela contando tudo que vocês que não sabem Mais um pouco Obrigado, Ana Eu que lhe agradeço A pã da calcinha preta foi pega de surpresa Com o que vem acontecendo com a cantora Paulinha Abelha Em coma e na UTI A veterana focozeira luta pela vida Após um problema renal e neurológico Com mais de uma semana internada e sem previsão Além de muitas incertezas A Ana Calcinha Preta resolveu tomar uma atitude E divulgou na internet a suspensão das atividades e shows nos próximos dias Confira um pronunciamento oficial Comunicado oficial Em virtude da internação e aguardando melhoras no quadro clínico de saúde Na nossa Paulinha Abelha O escritório responsável pela carreira da calcinha preta Decidiu suspender todos os compromissos marcados para a banda Até o dia 10 de março deste ano Certos de contarmos com a compreensão dos contratantes Fãs, fãs, jornalistas, agências de publicidade e radiologistas Esperamos retomar a agenda em breve Quando haja condição para a realização dos compromissos Já que no momento tem sido humanamente impossível Pedimos a todos para manter as orações e vibrações positivas Voltadas à querida Paulinha Confira momentos emocionantes da noite de ontem, dia 21 Com milhares de pessoas e a presença do marido Clevinho No círculo de oração por Paulinha As ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em quitação Mas livrar-nos do mal Amém O Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus Nosso Pai A palavra Pergunta Que esse em quem tiver diante de nós E a tempestade Não vai chegar E se sair E mesmo que o Senhor me liga até o fim E a sua vida me sozinha Eu me agradeço e sim Mas eu estou dizendo E desiste-me daí Mas já tem vida aí E o tempo tão bonito que eu vou fazer Eu me garanto, me afirmo pra você Mas já tem vida aí Glória! 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 O que é isso? O que é isso? Todos os dias, às 20 horas, estamos lá de frente ao Hospital Primavera, orando e crendo que Jesus já colocou a mão na cura da nossa irmã Paulinha Abelha. E eu estou passando aqui para pedir a você, aqui de Sergipe, que tem o sangue ou positivo ou negativo, para fazer a doação para a nossa musa. Eu vou deixar aqui o endereço dos pontos de coleta. Então, por favor, você aqui de Sergipe, que puder doar, eu vou ficar muito feliz. Você quer o positivo e o negativo para a nossa musa. Vamos juntos nessa corrente, que Deus já decretou a cura. Vitor Romão, como sempre, com muita positividade, voltou a falar da sua grande amiga de longas datas e o que faria se conseguisse entrar no quarto de UTI e ver Paulinha. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Quem troca de roupa sou eu, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Se eu tivesse a oportunidade, juro, de entrar na UTI, eu ia chegar no ouvido de Paula e dizer assim, ó. Paula, seus dias estão bem. Acorde logo para ir cuidar dele, que ele está com saudade de você. E, Paula, você está estourada. Paula, só dá você nos jornais. Bem no ouvido, assim, ó. Paulinha, se levante, minha filha, só dá você. Nos enxergando fofoco que você queria. Você está na mídia. Levante logo para aproveitar esse babado, Paula, pelo amor de Deus. Bicha, a senhora estourou. É nacional, é jornal da banda, jornal da Record, jornal de tudo que é canto. É isso aí, na Brão, é Luiz Bate. É onde você imaginar. Levante por Nossa Senhora para minha filha aproveitar e fazer os seus 30 anos de carreira na mídia. Estouradíssima. Bora, Deus. Acorda, Paulinha, para ela ver o sucesso. Vai, coisa linda. Te amo, Paula. Bixiguenta. Queria dizer assim, ó. Eu amo. Ouça por Nossa Senhora. Diga a verdade. A fazer é, Paula. Pegue seu celular. A primeira pergunta é assim, ó. Eu cresci de seguidor. Está estourada, minha filha. Está estouradíssima. Levanta. Levante e anda, que nem Jesus disse com Lázaro. Foi com Lázaro? Foi. Lázaro, Jesus disse. Levante e anda. Paula, está na hora de fazer a história de Lázaro de novo, viu? Se levantar e andar. Bora, minha filha. Corra. Corra, que a senhora está estourada. Boa sorte que o mundo todo está amando você. Eu tenho certeza que ela está sentindo esse amor. Assim, na caixa dos peitos ela sente o amor do povo. Porque é amor, viu? É muito oração. É muita coisa boa. É muita coisa boa. Certeza que ela está sentindo. Essas lagunazinhas que caem dela, dizendo assim. Ai, meu Deus do céu, como o povo me ama. Como não amar o povo. E o povo me amando. Pois trata de se acordar. Venha-se embora. Tá bom, isso. Gente, está disponível entrevista exclusiva com Silvani Aquino e Daniel Djal, nossos queridos cantores, que contaram tudo para o Ceará Abelha, como assim. Está disponível para todo mundo assistir. Vai lá no Ceará Abelha, acessa. Aqui sabe tudo e mais um pouquinho. É isso aí, aproveita. Seja curioso, vai lá, Curiado. Tem muito bacana.